Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aka e galera, bem-vindos de volta ao último episódio de Kingdoms Reborn aqui no canal do Aka Mas pra vocês terem vocês comigo, galera, neste episódio nós vamos de fato fazer uma das conquistas aqui do jogo Que consiste em conquistar as demais cidades, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui, a gente já tem unidades suficientes na minha opinião Vamos ver aqui qual seria mais fácil, tá galera? Me parece que essas duas cidades aqui estão mais fáceis Bom, vamos conquistar essa aqui que tá mais longe primeiro, vamos lá E essa aqui a gente não tem tanta diplomacia com eles, né? Então antes, galera, pra gente fazer alguma coisa, lembra? A gente vai fazer uma invasão, vamos tentar fazer uma invasão em algum lugar Essa invasão não é exatamente para ganhar dinheiro, né? Essa invasão, na verdade, é pra gente conseguir justamente destruir as defesas da galera, né? Então repara, a gente causa muito dano aqui, nossas unidades tem 5 mil de defesa, 5 mil de HP A unidade deles tem 1.800 Os canhões dão 410 de dano As unidades deles dão 18, 8 e 47 Então a diferença é muito grande, né? Mas volta e meia a gente vai ter que dar uma olhada ali Porque eventualmente um dos nossos mosqueteiros vai morrer A gente tem que refazer alguma coisa, né? Enquanto isso, galera Vamos dar uma olhada aqui pra ver como é que tá a situação aqui Reparem o seguinte A felicidade aqui do nosso lugar Tá em 85, né? Sendo que 70% é questão de trabalho 100% de atratividade de cidade Entretenimento e outras várias tranqueiras aqui Ou seja, né? A gente tá muito bem, obrigado Tá bem tranquilo aqui Vamos vender umas tulipas aqui também Bastante tulipa Vende aí, tá tranquilo Nós poderíamos ainda fazer Algumas Empresas de trocas Eu quero mostrar isso aqui pra vocês, galera Vamos fazer mais algumas empresas de trocas aqui Gostaria de achar um espaço Onde nós poderíamos fazer mais de uma Vamos fazer algumas aqui, tá? Vou fazer Duas aqui Eu quero mostrar uma coisa pra vocês Conseguimos invadir Nossa, isso foi rápido Tá E com a invasão, galera Agora a gente vem conquistar aqui Envia todo mundo E essa conquista aqui Ela demora Porque tem um muro, né? Então o muro a gente demora De roubar aqui Só que a cada tiro de canhão Repara A quantidade de dano Que nós vamos conseguir fazer no muro Então isso aqui É o jeito mais tranquilo De se vassalizar esses caras Na hora de fazer aquilo ali A gente já tá sossegado Deixa eu ver se eu vou ter espaço Que eu preciso fazer mais unidades Não me parece A gente tá com 12 de 11 Então isso aqui Ainda demora um tempo Mas a gente tá tranquilo Eu vou precisar de outra carta Na verdade Invasão Ah, eu não posso fazer Why? Sinamente eu não sei por que, galera A gente tá com motivação Poderia utilizar essa carta em algum lugar Por exemplo Aqui tem paixão A gente poderia botar aqui Motivação também Como é que a gente tá de couro? Mil Ah, não Deixa assim A gente tá precisando economizar Um pouquinho de recursos Acho que é melhor Do que simplesmente aumentar A produtividade Bom, galera É isso, né? A gente poderia fazer isso aqui Rapidamente também Falta a função Tá A função de vidro A gente vai fazer assim E vamos, inclusive Aumentar aqui Aumentar aqui Aqui a gente só tem um Então não faz sentido E é basicamente isso, né? Tá faltando pessoas também Pra trabalhar, incrivelmente Que coisa, galera Faltando gente Nós temos espaço aqui Pra 355 pessoas De 320 Então precisa de mais gente ali mesmo Vamos ver como é que tá a situação aqui Da nossa invasão Bem sossegada Falta só algumas unidades agora Ah, ele acabou fortalecendo aqui Mas longe ainda De derrubar nosso mosqueteiro, né? Vamos pras atualizações aqui Pessoal Seria legal Por exemplo Cara, tem um monte de coisa aqui Que seria legal Vamos pegar essas tranqueirinhas aqui Que vai ser rapidinho Beleza Desbloqueei a carta Obra de vidro Comprou aí Já que a gente tem direito a uma Conquistamos a galera Aí o que a gente faz, galera? Nós vamos aqui, ó Em adicionar recurso Pegamos aqui justamente Sei lá Por exemplo Uva Que a gente tem bastante Vamos mandar aqui 2 mil uvas pra esse cara Manda aí Pronto Ele já vai ficar feliz com a gente Daí a gente Casa aqui as paradas E pronto Então Esse aqui tá conquistado Vamos ver o próximo Essa galera aqui tem bastante unidades Essas aqui vão demorar um pouquinho Vamos nesse aqui agora Coloca os canhões aí Envia Deixa Oh, caramba Eu fiz errado, galera Eu deveria ter atacado o cara E eu ataquei o muro dele direto Isso aqui vai demorar um pouco, tá? A gente vai perder unidades ali Eu mandei mal Mas tudo bem Ups Ups Tá Vamos fazer comércio aqui Rapidinho Vamos vender aqui Isso aqui Vamos vender umas tulipas aqui também Não tem porque manter tantas E tulipa ainda tá valendo uma boa grana Apesar da gente tá Perdendo bastante dinheiro ali Com essa brincadeira, né? É, galera Agora nós vamos perder um Acho que nós vamos perder um mosqueteiro Quase certeza, tá? É, quase certeza Que a gente perde um mosqueteiro, sim A gente vai ter que repor Pelo menos um mosqueteiro aqui Com certeza Porque até derrubar o canhão Pra depois derrubar os caras aqui atrás Vai demorar um tempo Mas, enfim, né? Tá ok aí também Pronto Derrubamos o muro já Só que ele tá com menos da metade da vida E esses caras aqui Vai demorar um pouco mais Mais do que Do que O tempo que nós temos aqui, né? Ah, a gente vai ter que refazer um mosqueteiro Mas tá tudo bem, né? A gente refaz Mosqueteiro, salvo engano Ele ocupa dois espaços Então a gente Já vai refazer Querendo ou não, galera A galera do arco É a galera que dá mais dano, né? E é a galera que você Geralmente não consegue acertar Então tem isso Faz mais um mosqueteiro aí Boa Faz mais uma invasão aí também, por favor Ele não tinha Tinha sumido por algum motivo Obra de vidro Produz vidro A partir do vidro E carvão Ah, que pena Quase cabe aqui Vou colocar ela aqui então Acho que aqui ela não incomoda ninguém, certo? E fecha um quadradinho legal, olha Pronto Faz aí Obra de vidro Tem as empresas de trocas Tem bastante coisa Você finalmente tá Funcionando Produzindo vidro E esse vidro aqui é importante, pessoal Justamente pra gente fazer Esses aprimoramentos aqui Que levam vidro, tá vendo? Eu vou querer principalmente Esse aprimoramento Aqui na fábrica de vela E salvo engano Aqui também Na produção De mel E de E de cera, tá? Então deixa a galera Produzir aquela parada ali Ah, o inimigo tá Repondo defesas ali e tal Já já a gente vai conseguir Colocar Novamente Mais um mosqueteiro aqui Tem que ficar de olho, né? Perder um mosqueteiro aqui Seria ruim Mais um mosqueteiro Pra derrubar esse cara Derrubou Mano Preciso reforçar isso aqui rapidamente Tomar Ok Reforça aí Pronto Agora a gente tá mais tranquilo, né? Porque os Os canhões Eles não aguentam porrada São bem caros Então Seria o ideal Ficar levando dano No canhão aí, né? Já já a gente vai ter que refazer Esses mosqueteiros Ok É Eu acho que Mais um mosqueteiro aqui A gente vai ter que refazer Querendo ou não Estão tomando bastante dano aqui Dos Do Do arco e flecha Inclusive no próximo A gente já vai refazer Um gol Talvez não É, na verdade Foi tranquilo Ok Não Não precisamos fazer nada Vamos aqui na Diplomacia Casa Presente Recurso Bota uva aí Toma duas mil uvas E é nóis Pronto Ok Por que que eu faço isso, galera? Justamente porque daí a nossa relação aqui fica boa Tá vendo? Eles esquecem o que a gente fez com eles Fazendo isso aqui A galera tá fazendo um monte de soldado A galera tá fazendo bastante soldado aqui Bom, só falta você Mas é a sua vez Vamos lá Vamos Aqui provavelmente a gente vai ter que refazer coisas Vamos invadir esse cara Coloca a galera aí Envia Deixa as coisas acontecerem A galera já repôs a galera aqui na frente Então vamos derrubando eles aqui Com certeza a gente vai ter que Repor gente aqui Repor mosqueteiro Porque os caras já estão na metade da vida E a gente ainda nem fez nada Aceita os imigrantes Pega essa cartinha aqui Que vale a pena Metade da vida Derrubamos o primeiro samurai agora Derrubar mais uma milícia Derrubar milícia não é Tão bom quanto derrubar samurai Pra ser muito sincero É Vamos precisar De mais um mosqueteiro Vamos lá Ok Ok, vamos fazer os mosqueteiros lá galera Vem pra cá Vamos treinar a unidade Treina o mosqueteiro aí Deixa ele treinando Vamos inclusive fazer dinheiro Arrozinho Vendido E também tulipinha Vendida também A gente vai mantendo A grana dessa forma Aqui aparentemente eles Repuseram aqui um Um samurai Samurai vai Vai ser derrubado rapidamente Ok Derrubado com sucesso Cadê o mosqueteiro? Acho que agora aqui a gente vai acabar com isso aqui Bem rapidinho galera Porque por mais que os arqueiros tenham bastante dano Eles não tem vida né Eles não aguentam Ok Invadir a galera E agora a gente vem aqui em conquistar Ué Tá faltando um mosqueteiro né É Alguma coisa bugou aqui Porque tá faltando um mosqueteiro Claramente Claramente Tá faltando um mosqueteiro aqui Sei lá O que aconteceu né Aí ele ficou aqui atrás ó Esse bug já aconteceu comigo galera E daí a gente não consegue Ah Agora veio pra minha mão Sei lá Esse bug já tinha acontecido comigo Mas eu tinha perdido a unidade mesmo Ela ficava lá na minha cidade E a carta nunca vinha pra minha mão Não sei se é exatamente bug né Eu considerei bug pelo menos Mas Enfim Não dá pra ter certeza Esses 19 mil aqui do mundo A gente vai acabar rapidinho A milícia vai ser bem rapidamente também Deixa aí acontecendo Que tá ótimo Enquanto isso Na sala de justiça Vamos aprimorar essa parada aqui E vamos aprimorar essa parada aqui Além dessas paradas Vamos Cara faz Ah Isso aqui não precisava Mas enfim Já foi né Faz isso aqui Faz isso aqui E é isso né Salvo engano tem um esquema Nas casas também Que a gente não tinha atualizado todas né Faz isso aí Pra todas as casas Sete casas atualizadas Faz isso aí também Pras doze casas atualizadas E tá tranquilo Assim a gente economiza Um pouco de grana aí Ah Eu fiz Não fiz Ah Aqui ó O que eu queria mostrar pra vocês galera Aqui Agora Na empresa de troca Nós podemos justamente Marcar como subsidiária Tá vendo Pum Pronto E elas vão fazer as trocas Automaticamente pra gente Gerar grana Tá A ideia é essa Deixa aí A gente precisa de um pouco mais de vidro Pra evoluir lá Vamos ver como é que tá Essa situação aqui Bem tranquilo né Bem controlado Vamos aprimorar isso aqui inclusive Bem controlado aqui pessoal Agora falta a milícia E daí a gente já vai Fazer A conquista aqui E Ter a nossa vitória Por dominação Tranquilo né galera Tranquilo A vitória por dominação Chega a ser meio chata Aqui Não tem muito desafio Pra ser muito sincero Basicamente você tem que Ruxar a era Tendo mosqueteiro e canhão Já era Mosqueteiro e canhão É muito mais forte Do que a era anterior Então A vantagem é muito grande Galera Galera É isso né O que nós faríamos aqui agora Justamente O mesmo esquema Faz essas paradas aqui Dá um presente lá De recurso Manda lá Duas mil uvas Pros caras Os caras ficam felizes Então de contas A gente tá dando Vinte mil de dinheiro Pros caras Então Faz isso aí E acabou Agora tudo É nosso né Nada deles E o mais legal É o seguinte Olha a quantidade de dinheiro Que a gente tá fazendo Muita grana né galera Muita grana Só que isso aqui Ainda não é Grana o suficiente Pra gente produzir Certas coisas tá Então tem isso Muita produtividade Isso aqui também Bota isso aí E boa Assim ele vai conseguir Produzir mais né Bota uma carta De motivação aí Daria pra comprar Mais uma cartinha aqui De De paixão Cadê Essa aqui Comprar ela aí Daí coloca lá Pronto A gente deveria Tá economizando Ervas aqui né Mas tá tudo bem Pelo menos assim A gente vai produzir Com 16 ervas A gente vai produzir Muito mais né Tá usando muito mais Remédios ali Do que a gente Tá conseguindo comportar Talvez eu precisasse De alguma área Maior aqui pra Produzir erva medicinal Mas por enquanto Tá bem Tranquilo né galera Galera É isso É isso que eu queria Mostrar do jogo Pra vocês Com certeza o jogo Tem muito mais coisa Que nós não exploramos né Só em questão de tecnologia Aqui A quantidade de tecnologia Mais pra frente Que nós temos Olha só Então tem muita coisa Que nós não exploramos De verdade Mas eu estou contente Foi divertido Acho que Deu pra ver um pouquinho Do que é o jogo O jogo O jogo Deu um belo upgrade Desde o último Da última vez Que eu trouxe ele Tem muita coisa nova Mas depois que você Meio que Constrói o básico Aqui você consegue Manter Tranquilamente A sua produção Seu dinheiro E a vantagem Nos concorrentes Olha que legal Que ficou isso aqui Isso aqui ficou bem legal Enfim galera É isso Comentários aí embaixo Até a próxima série Aqui do canal Um abraço E tchau tchau